Música Nos vemos de novo pessoal, bom Dropei, eu dropei o boneco elétrico, yeah Eu dropei o boneco elétrico, ah, eu vou morrer agora Droga, eu não posso morrer agora, não agora, not like this, not like this, ai, não, 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 ok Agora é só usar um item, pra eu... Eu não tenho item F*** deu, f*** demais, f*** deu demais Então pessoal, ah, vocês perceberam que eu, que tem um, olha só, eu dropei as agulhas de novo, ó, que bom, que bom Porque isso aqui é depois que eu morri, né, vocês lembram que no último episódio eu morri Então aqui, desse lado, tem uma continuação de... do caminho E eu não quero morrer de novo, p*** que p***, mano Tem a continuação do caminho por aqui E se vocês... se vocês não ligam, nós vamos seguir pra... Caralho, a gente vai seguir pra cá agora Ai, p***, mano Preciso de um save point, eu preciso de um save f*** point Eu preciso de um f*** save point Ai, 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 não Ai, 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 ah F***-se Eu já tô morto, né Eu tô morto Caralho Que porra de gravação tá sendo essa, aliás, Pedro? Não era pra você gravar você indo pro caminho e batendo nas almas que você conseguiu? Por que que eu não consigo? Por que eu não consigo mais? Será que eu estou cansado? Eu devo estar cansado Será que eu gravo outro episódio? Se bem que eu tô animado pra gravar Castlevania agora Castlevania Vou ignorar esses bichos agora, porque eu tô morrendo demais Meu Deus, essa plataforma Não deixa eu sair daqui, vai embora, sai Ai, ai Ai, ai, ah Já foi assim, agora eu vou salvar aqui também Pra eu não precisar ficar passando aquela merda Então, pessoal Pela segunda vez Que eu morri Vocês lembram que Vocês já viram essa parte, então Que eu tô repetindo de novo Pra cá É, pra cá tem uma coisa Interessou Interessou Que é essa partezinha aqui Cheio de espinhos Mega Man, eu odiaria essa parte E eu também odeio essa parte Porque essas cabeças de m**** F*** Minha vida Como sempre Aparecendo nos mesmos lugares E batendo em mim Nos b**** Eu estou ficando b**** Já Estou ficando b**** Mas, cara Essa aqui é uma b**** 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 Castlevania É bem diferente de uma b**** Tipo, de você estar jogando Sei lá Qualquer outro jogo Olha só que b**** Cara Eu não gosto de você Tuneu, Rhino Eu não gosto dos chefes desse jogo Eu odeio esse jogo Pessoal, é oficial Eu não gosto de Mega Man X3, ok Sabe quantas vezes eu tô tentando gravar essa b**** Sem eu precisar ficar passando nervoso Três vezes, ok? Três vezes eu drogava Olha só Terno negro Isso aqui é do modo hard também? Não sei se é do modo hard, mas Eu vou usar essa porra Eu não ligo mais três vezes Ok, que bom que não é insta-kill, né? Viu, até mesmo soma Com roupas de pano Consegue! Que porra é essa? Que lugar é esse? Meu Deus, isso aqui tá sendo muito inédito pra mim, cara Nossa senhora, tá sendo muito inédito isso aqui, cara Eu acho que isso aqui vai dar um episódio extra já Uuuuh Muito bem, gang Que p*** É uma nova arma, pessoal Eu vou... Nossa Isso aqui vai virar um novo episódio Morreu umas 10 vezes nesse episódio Mas mesmo assim Tá valendo já Preciso muito de um save point Cara, eu acertei todo mundo que tava atrás dela Menos eu dropei a cabeça de medusa Eu preciso Eu preciso muito de um save point Porque é muito difícil de dropar uma cabeça de medusa Ai, caraca Sorte, 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 sorte Deu um de dano, eu não sei porquê, cara Mas eu sou muito foda É o terno negro, é o terno niga Certeza Vai, 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 vai Vai, entra aí nessa... Aê, caraca Tô vivo Eu não acredito Nossa, foi um inferno sair desse lugar Não era pra ser tão difícil Eu pretendia gravar um novo episódio Mas não Acabei gravando a mesma merda de novo Só que agora vai ser a parte 7.2 Que legal Vamos comprar Não vamos comprar agora A nossa arma escalon Aqui Devoradora Devora almas Essa aqui É o anel que eu tava falando Que custa 300 mil Pra gente conseguir Esse anel Vai ser um pouco Um pouco Um pouco Diferente Que o normal Mas enfim O que eu queria fazer Era isso mesmo Era sair daquele lugar Putz grila, cara Eu nunca acreditei Que eu falei assim Ó, ok Eu vou botar aqui pra gravar, né Simplesmente pra Gravar as armas novas Que eu conseguir Caso eu conseguir E eu simplesmente Vou e acabo morrendo Umas duas vezes E consigo algumas armas novas Então foi bom Até eu ter gravado Porque pelo menos assim É, tá gravado agora Enfim Acho que nós vamos continuar Então no próximo episódio E é isso aí pessoal Obrigado por assistir Esse episódio extra E é isso Obrigado E até o próximo vídeo Falou E é isso aí